Música Quando eu cheguei aqui em Minas, mais precisamente em Divinópolis, tudo era trem. As pessoas falavam, mas que trem bom, mas que trem. E eu ficava pensando, o que é esse trem? E hoje, eu vim aqui para falar para vocês sobre um trem. Mas não é um trem bom. É um trem que segue a todo vapor. É um trem que é tão potente, mas tão potente, e ao passar, ele vai derrubando. Ele vai ceifando algumas vidas. É um trem poderoso. Tão forte, tão potente. E no fundo, eu acho que hoje eu estou aqui para falar desse trem. Mas afinal, que trem é esse? Esse é um trem que pesa, mas ele pesa em uma proporção desigual. Em algumas pessoas, ele assola, ele mata, ele derruba. Outras não conseguem sentir esse trem. Mas afinal, que trem é esse? Esse trem é um trem que acredita na superioridade de uma raça sobre a outra. É um trem que não é bom. É um trem muito injusto. Mas afinal, que trem é esse? Esse trem chama-se racismo. E se formos falar de racismo, podemos dizer, através de alguns autores, que existem vários conceitos de racismo. Por exemplo, número um, vamos começar com o racismo mais suave, se é que ele possa ser. Racismo estrutural. Exatamente. Porque se estrutura através de algumas camadas da sociedade. E ele vai atingindo. E acaba sendo tão banalizado, tanto que no dia a dia, circulamos em diversas situações, vivenciamos algumas situações, e nem ao menos conseguimos observar da forma como ela pode afetar algumas pessoas. Nós também poderíamos falar de um racismo que se chama ambiental. E aí pensando, estamos vivendo aí esse momento pandêmico. A pandemia não acabou, tá, gente? Dá pra namorar, dá pra beijar, mas a pandemia ainda não acabou. E esse racismo ambiental, ele também acaba adentrando alguns espaços de circulação onde a grande maioria das pessoas negras não consegue utilizar os equipamentos adequados. Nós poderíamos falar de racismo institucional número 3, então, racismo institucional. E o racismo institucional, ele é ainda mais forte porque ele quase sempre passa desapercebido. E as pessoas não questionam. Fazendo um breve exercício. e professor adora exercício. Quantos de vocês aqui na plateia conhecem médicos negros? Quantos de vocês conhecem presidente negro? advogado, a gente tem bastante, ainda bem. Mas outras áreas, né, de maior prestígio. E as pessoas não questionam. As pessoas não questionam se está dado como algo natural. Grande questão, e talvez, por que está trazendo essa questão do racismo? Não é porque hoje é dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. Mas já é que coincidiu com a data, né? Então, a gente vai estar aproveitando aí. Mas pensar que essa estrutura dessa sociedade brasileira, o muito do atraso dessa sociedade se dá pelas expressões racistas, pelas relações racistas, e de mais questões que abarcam a população negra. E aí, se a gente for falar em indicadores, e não é à toa, né, teve uma pesquisa da Fiocruz que trouxe que as mulheres negras eram menos anestesiadas no parto, porque se tinha a ideia que os negros eram mais fortes para a dor. Hoje, o Brasil ocupa o terceiro lugar no país que mais encarcera em 70% da população carcerária negra. O que é isso, Adriana? Quer dizer, nem tanto os negros são mais violentos? Não, gente, não é isso. Muito pelo contrário. Mas que a abordagem policial, ela se dá de forma mais truculenta, ela sempre vem e avança mais na população negra. mas por que que a gente está trazendo essas questões aqui? E os mais velhos aí talvez vão lembrar. Era muito comum nos livros de história apresentavam a figura da pessoa negra, né, despida lá, chicoteada. Não é uma imagem legal, principalmente porque isso vai impactar diretamente nas crianças. Hoje, um grande número de evasão escolar muitas vezes acontece em função do racismo e nem sempre os professores conseguem observar. Porque não se dão conta. E aquela brincadeirinha, né, do cabelo ruim, o cabelo não é ruim, ruim são as pessoas, né? O cabelo pode ser crespo, carapinha e tal, mas ruim não. Agora, ruim mesmo é o racismo. Quando a gente pensa essa temática e tentar problematizar, parece quase que uma coisa banal, se desnecessário. no Brasil não tem racismo. Mentira! Se não existe racismo, por que a gente precisa ter uma lei para punir o racismo? Então, isso já está dado, para descartar. A gente sabe que o racismo existe. Ô trem, hein, vou te falar. Não tem coisa pior do que o racismo. e é algo quase que inconsciente. E tem uma brincadeira que diz, e as pessoas reproduzem as piadas, hein, cuidado com as piadas, racistas principalmente. Negro, parado e suspeito, e correndo é ladrão. Agora, imagine, rapidinho aí, um teste, testezinho base. imagine, vocês estão saindo de uma loja e nesse momento ocorre aí um roubo. E vocês estão observando a chegada da polícia. De forma muito rápida. Vocês não vão correr? Obviamente, pelo impacto, são reações diferentes. Mas pode ter certeza. Se for uma pessoa negra, ela vai dar jeito de sair mais rápido para não ser confundida. E isso é algo que acaba sendo naturalizado. As pessoas já estão acostumadas. Isso não é um problema. não é um problema para quem não precisa andar no supermercado sem ser seguido pelo segurança. Não é problema para quem consegue circular em vários espaços sem ter alguém ali controlando. mas não vim aqui para discutir um racismo das avessas até porque isso não existe. Mas tem uma música do Jorge Aragão que se chama Identidade. E tem uma estrofe na música onde ele diz Quem cede a vez não quer vitória Somos heranças da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a soite Fatos real de nossa história Não basta não ser racista Já diria Angela Davis De fato é preciso ser antirracista Muito obrigada Aplausos Aplausos